Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a nossa terceira aula do nosso mini curso. E hoje, se vocês assistiram o vídeo anterior, eu ensinei vocês a como fazer o chantilly estabilizado e também ensinei vocês a como espatular esse bolo aí que vocês estão vendo. Agora eu estou utilizando uma solução com pó dourado, do mesmo jeito que eu fiz na nossa primeira videoaula também. Se você não assistiu nenhuma das videoaulas, é só voltar nos vídeos anteriores que eu vou ensinar você a fazer o bolo até esse certo ponto. Aí, devido a ser um bolo de bodas de ouro, eu estou pintando aí de dourado para vocês darem uma olhada. Mas vocês podem pintar com essa mesma técnica, utilizando a bombinha, da cor que vocês quiserem. Pode ser os pós para decoração, quanto você pode diluir o corante em pó também e pintar o bolo dessa forma que dá certo também. A única coisa que eu vou dizer para vocês é que pode fazer um pouquinho de sujeira. Então, se vocês puderem fazer em um lugar que não tenha problema, para poder limpar depois certinho, que acaba fazendo um pouquinho de bagunça. Mas fica muito bonito o bolo quanto se utiliza a bombinha aí. Aí, gente, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer utilizando o borrifador aí, que vocês estão vendo. E também, hoje eu digo que muita gente morre de medo, que é como fazer para colocar um bolo em cima do outro. Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade, sim, não vou mentir, não vou ser hipócrita e falar que sou o melhor para colocar o bolo. Não, porque isso é algo que é muito de prática, sabe? Então, você faz primeiro um bolo para a sua casa, faz um bolo de dois andares menor, para não ter problema, para não sobrar muito bolo. Aí, você vai treinando, faz um bolo quanto alguém pedir, da sua família e tudo mais. Aí, você fala, eu não posso fazer e tudo mais. Ou também, se você quiser para pegar para a encomenda, pega, faz com um pouco de antecedência, que se tiver algum problema, você possa consertar. Então, aí eu pintei, eu dei duas camadas, duas de mãos, para mim poder fazer, combinado? Mas, aí vai do jeito que você achar melhor. Aí, gente, agora eu vou colocar para vocês darem uma olhadinha. Eu sei que esse momento é um pouco tenso, então, eu vou indicar algumas coisas para vocês. A gente decorou o bolo na bailarina, aí você sempre tem que ter uma base embaixo. Se você assistiu o vídeo anterior, eu falei disso. E aí, o que acontece? Eu vou retirar o bolo da bailarina com uma espátula e vou colocar minhas duas mãos debaixo desta bandeja aí, para colocar o bolo. E agora, para vocês, aquele momento. Brincadeiras à parte, você vai apoiar um canto do bolo, na base, no bolo de baixo, no caso. E depois, você vai soltando ele. Eu sei que vocês vão até reparar que acabou ficando a marca da mão minha nesse lado mesmo. Mas, por isso que eu indico que se você está iniciando com os bolos de andar, eu não te indico a fazer um bolo todo liso, não. Aí, depois, você pode arrumar com o bico ali e fazer um acabamento em bico ali embaixo, combinado? Que aí é bem mais fácil, que aí a gente, vamos dizer, que a gente esconde os defeitos. Aí, gente, agora a parte mais importante de um bolo de andar, que é a estruturação. Se a gente não coloca uma estrutura no bolo de andar, conforme for o bolo de cima, ele vai fazendo peso e vai acabar quebrando todo o seu bolo. Então, essa é a parte mais importante. Aí, eu estou com os palitinhos, daqueles palitos de churrasco, e cortei do mesmo tamanho. Aí, vocês repararam que eu tinha colocado, eu medi o tamanho certinho. E agora, eu vou recortar uns 10 palitinhos, assim, do mesmo tamanho, e colocando em volta daquela marcação que a gente fez para colocar o bolo. Vocês repararam que eu não fiz isso embaixo, porque o bolo de baixo era um bolo de isopor, então não tinha toda essa necessidade. Mas, se por acaso, por acaso, você vá fazer um bolo que seja todo verdadeiro de 3 andares, como eu já fiz uma vez, aí sim, você tem que fazer a sustentação embaixo, quanto no bolo do meio. Isso é muito importante mesmo, gente. Por isso que eu estou repetindo para vocês, porque se não tem estrutura, o bolo quebra e vocês perdem todo o seu bolo. Aí, gente, eu fui colocando os palitinhos, e enquanto isso, eu vou pedindo para vocês, se você não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, para que mais pessoas possam conhecer um pouco do meu trabalho, aprender como que é fazer um bolo de andar, tudo mais. Se você não assistiu as aulas anteriores a esse vídeo, volta aí para assistir, que tem muito conteúdo legal. E você pode dar uma olhadinha aí também no canal, que eu ensino a fazer a massa do meu bolo, tem alguns recheios, tem bastante conteúdo legal. Então, dá uma olhadinha aí, que vocês vão gostar. E aí, agora, vamos colocar o bolo de 1 kg. E o bolinho de 1 kg é mais fácil de colocar, por causa de ser um bolo mais leve. Então, aí, agora, a gente vai colocar em cima. E no próximo vídeo, a gente vai finalizar esse bolo para vocês. Então, desculpa qualquer coisa. Muito obrigado por você que chegou até aqui no vídeo. Muito obrigado se você está assistindo desde o primeiro vídeo. Até o próximo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho